O nome Carajá foi dado a eles por índios tupis que acompanhavam os bandeirantes quando eles desciam nos seus batelões, o rio Araguaia, em busca de ouro e outras coisas, pedras preciosas, por exemplo, mas o nome dos tupis chamavam eles de Carajá, como os espanhóis também faziam parte da expedição, passou a ser chamado de Carajá, eles chamavam de Carajá, terminou ficando a denominação comum, Carajá, que não é a denominação deles. A denominação deles é Iná-son-u-erá, que quer dizer muita gente. Nós somos muita gente. Na verdade, às vezes se traduz isso como nós somos humanos, nós somos homens, quer dizer, nós somos os verdadeiros homens. Eu acho que o interessante desse estudo, na verdade começa a ser assim mais instigante, na medida em que você começa a encontrar a expressão mitológica das pensas. Uma das críticas que eu recebi quando comecei a me interessar por isso, e um colega da sociedade tiga análise, questionaram no sentido de por que que você está se interessando por índios tão atrasados, tão primitivos. Eu falei para ele porque o que me interessa realmente conhecer o primitivo dele. As minhas fontes de aquisição de peças, para quem se interessar por isso, foram duas. Uma foi a aldeia mesmo. Eu comprava diretamente das ceramistas, procurava elas e conversava com elas, ou então trocava por alguma coisa assim. Fazia um negócio de troca. Opa! Essas coisas assim que eu levava. O tumo. Ele gostava muito de fumiricona. a zona do hotel, com a zona, com as blessadas. Um sol o linha e essas coisas, tudo isso que a gente leva de presente. Foi uma aventura, eu acho que foi uma aventura. A viagem para lá, no começo não tinha asfalto. Eu chegava em Goiás Velho, até uns 100 quilômetros adiante tinha asfalto e depois mas acabava 800 quilômetros de terra, e eu ia de carro, porque não tinha outro transporte também, ia de carro, dirigindo, muitas vezes fui sozinho, só duas vezes que eu fui acompanhado. Um aspecto assim que eu acho que seria indigno de nota também, e eu acho que vale a pena acrescentar nessas generalidades é a maneira de a gente se comportar numa tribo de índios, eu percebi isso desde o início, eu tive uma pessoa que nós fizemos um relacionamento de amizade muito bom, que foi esse, já naquela época devia ter uns 80 anos ou mais, mas era uma lutana, a lutana me ensinou muita coisa, mas sobretudo uma coisa que eu achei mais importante, que eu acho que eu já tinha aprendido isso antes com outras pessoas, não fazer perguntas, a não ser num momento assim que haja muito, um encaixe perfeito, um encaixe que posso fazer, mas não fazer perguntas, observar, e tentar aprender mais a observação, dessa curiosidade xireta, que quer saber isso, quer saber aquilo, quer saber aquilo outro. Uma vez eu vi uma pessoa, queria saber tudo, mas queria saber tudo de uma vez, todo mundo se fechou, se fechou, ninguém falava nada, não se comentava nada. E, no entanto, eu percebia exatamente isso, quando você ficava quieto e o via, né, e aproximava o via, deixa ele falar, ele falava a vontade. E aí